Aqui a gente tem, aqui a gente tem quatro departamentos. Então, vamos lá. O primeiro departamento, digamos que aqui a gente tenha o público que eu chamo de desconhecidos. Público desconhecido, que é o nosso público mais caro. Você vai ver depois por quê. Desconhecido, público mais caro que tem. É quem não te conhece. Aí você vai ter um funil de vendas. É um funil. É um funil porque vai saindo gente no meio e uma dada hora você fica com um cara que a gente chama de cliente de primeira compra. Então, esse aqui é o cliente de primeira compra. Ele era um desconhecido e agora ele comprou de você. Cliente de primeira compra. Porém, depois disso, ele entra em um outro funil. Esse outro funil é um funil invertido. Como assim funil invertido, Conrado? Esse aqui é um funil que de cada 100, por exemplo, tá? De cada 100 desconhecidos, sai um cliente. Então, o funil vai diminuindo, vai afunilando, afunilando, afunilando. Aí sai uma pessoa que compra de você. Agora, eu tenho um funil invertido. O que significa funil invertido? De cada um cliente, eu consigo 100 compras. Como recorrência de compra. Ele comprar de você várias vezes ao longo do ano, ao longo dos 5 anos, ao longo dos 10 anos, ao longo dos 20 anos, ao longo dos 30 anos. Ele vai conseguir, ele vai comprar de você ao longo do tempo. A gente vai ver como que a gente consegue isso. Conseguir a reconheça do cliente. Então, o funil de vendas, esse funil aqui de cima, a gente vai dar o nome para ele. Ele é um funil de vendas. E aqui a gente tem um segundo funil, que é o funil de relacionamento. Funil de vendas, funil de relacionamento. O funil de vendas, ele é responsável. A responsabilidade do funil de vendas é do comercial 1. Que é o comercial que vai gerar o cliente de primeira compra. A responsabilidade do funil de relacionamento é do comercial 2. Que é quem vai falar com os clientes e vai ficar continuamente se relacionando com os clientes para ver quais são as necessidades novas deles. Para que aí você ofereça produtos que tenham a ver com a necessidade dele. Aquilo que ele precisa para completar a jornada dele. Todo cliente seu tem uma jornada. Pode ser uma jornada de emagrecimento. Pode ser uma jornada de compra de casa. Pode ser uma jornada de decoração. Pode ser, no meu caso, uma jornada de aumento de receita e lucro na sua empresa. Pode ser uma jornada de autoconhecimento. Pode ser uma jornada de aprender a mexer no Excel para conseguir um emprego melhor. Então tem um monte de coisas. Ele tem uma jornada. Aqui é o início da jornada. Comecei a um. Aqui são os outros passos da jornada. Em que a cada passo você tem um produto para ajudá-lo, para que ele compre de você. E eu chamo isso daqui. Tem um nome para esses vários cifrões aqui. O nome é ele invista em você. Porque isso aqui é investimento. Então isso daqui significa o teu cliente, ele investe em você. Ele não está comprando de você. Ele está investindo em você. Isso aqui é investimento. Ele é um investidor. Agora, me fala o seguinte. Digamos que você tenha na sua empresa um investidor. Um cara que colocou logo no início da empresa, sei lá, 200 mil reais. Como é que você trata esse cara? Você trata ele mal ou você trata ele bem? Você se relaciona com ele ou não? Você liga para ele uma vez por mês para dar report da sua empresa ou não? Você deixa ele lá no vácuo. Ele liga para você, você não liga para ele. Como é que é isso? Como é que é a tua relação se você tivesse um investidor? Eu tenho certeza que seria ótima, né? Os teus investidores são teus clientes. Eles podem investir um milhão em você, 100 mil, 500 mil, 10 milhões. Não de uma vez só, talvez até de uma vez só, dependendo do que você vê. No apartamento, 10 milhões. Uma vez só o cara investe, mas demora dois anos para ele investir. Então, o teu cliente é o teu investidor, o meu cliente é o meu investidor. Você é um investidor. Você é meu investidor. Você está investindo na minha empresa. Obrigado. Você está fazendo com que eu crie produtos cada vez maiores, cada vez melhores, para servir melhor você. Isso não é para mim, é para você. Você é um investidor do meu negócio. O teu cliente é um investidor do seu negócio, para você servi-lo de maneira cada vez melhor. Porque se você não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Não vai existir esse funil aqui de relacionamento. Porque ele vai falar o seguinte, cara, o primeiro produto já foi péssimo. Eu estava lá, fui lá, recebi o negócio, o negócio quebrou, o negócio péssimo. Não vai ter funil de relacionamento. O primeiro funil já tem que entregar uma coisa incrível. A gente vai falar de entrega e promessa ainda hoje. Entrega e promessa. Aqui já tem que ser incrível. Para ele falar o seguinte, cara, esse cara entrega. Caramba, ele entrega mesmo. Se ele entrega mesmo, então eu vou comprar o próximo produto dele. Pô, se ele entrega mesmo, o produto aqui foi melhor ainda. Eu vou comprar o próximo. Cara, foi incrível. Eu vou comprar o próximo. Ou seja, você tem aqui o investimento do seu cliente. Só que esse investimento tem um nome dentro da sua empresa também. Sabe qual é o nome? Eu já falei esse nome aqui. Lucro. Porque aqui você tem CAC. Aqui você tem CAC. Deixa eu fazer de novo. Eu ia arriscar embaixo aqui, mas... Aqui você tem CAC. Então aqui você tem CAC. Isso aqui, você tem CAC. Aqui embaixo não tem mais CAC. Por que não tem mais CAC, Conrado? Cara, sabe por quê? Porque você já pagou o teu CAC aqui. Essa venda aqui pagou o CAC. Por isso que nesse primeiro funil, que é o funil de vendas, você tem receita, mas você não tem muito lucro. E a maior parte das empresas, talvez a sua empresa seja assim, depende, faz a sua sobrevivência depender só desse funil aqui. Só desse dinheiro aqui. Esse dinheiro não dá muito lucro, porque você tem que pagar o CAC. Agora, quando você tem o segundo funil, aí sim você tem lucro. Por quê? Porque não tem mais CAC. Acabou o CAC. E o CAC pode representar 20, 30% da tua venda. A tua margem de lucro aumenta em 20%. Na verdade aumenta mais, porque o ticket médio aqui é maior. Então esse funil é o funil de vendas, que você pega 100 pessoas e transforma em uma. Um comprador. Aqui você transforma uma compra em 100 compras. Sem CAC. Aqui você tem lucro. São os dois funis. Aqui é comercial 1, aqui é comercial 2. Aqui é funil de vendas, aqui é funil de relacionamento. Esse funil aqui é onde está a mina de ouro. Então, a CAC tem lá seus 500 clientes.